ambulâncias e caminhões de resgate vão ser usados pelos bombeiros na região metropolitana do Recife e no interior do estado. A entrega de viaturas foi realizada hoje. Os novos veículos serão utilizados no trabalho do corpo de bombeiros na região metropolitana do Recife e em algumas unidades do interior do estado, como São José do Egito, Carpina, Surubim e Bonito. Um investimento de 7 milhões de reais. Outras 15 viaturas devem ser entregues no mês de março. A gente espera nos próximos 60 dias estar com tudo inaugurado, tudo entregue, tudo devidamente pronto para qualquer tipo de eventualidade e de resgate. Dos 17 veículos, 10 são de autoresgate. Eles foram equipados também para socorrer vítimas de acidentes. Em cada um deles foi montada uma estrutura de ambulância. Já os sete caminhões são preparados para combater incêndios de grande proporção com kit salvamento. Há 20 anos atrás a gente trabalhava com a cunha hidráulica. A gente levava mais de três horas para tirar uma vítima de um carro. Hoje a gente tira com 10, 15, 20 minutos de trabalho. Toda viatura de autoresgate, a gente quando compra esse carro, a gente compra também esse equipamento importado de corte. Ele é necessário para tirar vítimas de trauma em carro destroçado. Hoje a gente tem um carro de incêndio que atende ocorrência de incêndio e salvamento. Pode ser salvamento terrestre, pode ser salvamento em altura, salvamento em poços. Então é um carro que vai diminuir a distância e levar dois serviços ao invés de um para a população.